Olá queridos, a paz do rei Jesus, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a semelhança entre José do Gito e Jesus. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal, se você gostar do vídeo, curte, comenta e compartilha. Os links das minhas redes sociais, blog, facebook, twitter e instagram estão abaixo na descrição desse vídeo. Mais um recadinho aqui pra vocês, muitas pessoas me mandaram mensagem nas últimas lives que eu fiz e essas pessoas falaram, Dani, eu não fui notificada que seus vídeos chegaram, eu não estou sendo notificada quando você faz live, é porque a gente tem que ativar o sininho da notificação. Então eu vou deixar aqui, olha essa imagem aqui, estão vendo? Vocês precisam colocar em todas, ativar todas as notificações aí, qualquer vídeo meu que é postado, qualquer hora que eu fizer live, você imediatamente será notificado, tá bom? Para pessoas que desejam me ajudar com o site Apoia-se o canal, querida Dani, para pessoas que desejam me enviar recebidos na minha caixa postal e semear em meu ministério, todos os dados estão abaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Então gente, sem perca de tempo, vamos começar. Semana passada foi o canal inteiro dedicado a lives para a cura do coronavírus, ainda não encontramos, mas eu creio que o senhor já está trabalhando, porque eu creio que não existe oração em jejum em vão. Deus, ele sabe o que faz, Deus está no comando de todas as coisas e o tempo pertence a Deus. A nossa parte, nós fazemos agora é com Deus, amém? E é claro, o canal, querida Dani, não pode parar, tem que continuar, porque faz parte da minha missão, muitas almas sedentas, amém? A gente precisa se alimentar espiritualmente dia após dia, porque a palavra do senhor é o nosso combustível espiritual, porque o nosso corpo é corpo físico, alma e espírito, mas a gente também tem que cuidar do nosso espírito, das nossas emoções e aqui no canal, querida Dani, eu creio que para a glória de Deus, pela graça de Deus, a gente encontra alimento espiritual, alimento emocional, alimento até mesmo para o nosso físico, porque tudo é ligado, amém? Bom, gente, essa palavra Deus colocou no meu coração, todos conhecem a história de José do Egito. José do Egito, ele foi um homem que passou por muitas coisas na vida dele, só que em todas as histórias da Bíblia, você encontra muitas interpretações. E eu, Daniel, nunca tinha parado para pensar de que como tudo na Bíblia já refletia Jesus, isso é incrível, na palavra do senhor diz que Jesus, ele é o verbo vivo e ele estava com Deus desde o início. Jesus, ele é o filho de Deus, Jesus, ele faz parte da trindade, da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A maior prova disso é que quando Deus, ele criou Adão, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso significa que Deus, ele não é somente uma pessoa, ele é três em um, três pessoas distintas que juntas formam uma só. Eles estão sempre juntos, eles estão sempre unidos, eles tomam decisões juntas, amém? Só que existe sim uma hierarquia dentro da trindade também. Deus Pai, ele é o maior de todos. Deus Filho, ele está em segunda posição. E o Espírito Santo, ele vem na terceira posição. Tanto é que o Espírito Santo e Deus Filho dá toda a glória ao Deus Pai. De qualquer maneira, os três são um só e os três são dignos de adoração, os três são dignos de serem amados, reverenciados e adorados. Amém? Porque eles fazem parte de um só ser. É meio complexo, é meio complexo, mas um dia eu vou explicar isso pra vocês direitinho, tá bom? E, trazendo, depois de ler a Bíblia, que eu estou lendo a Bíblia de novo, Deus me trouxe novas revelações de como o Filho sempre esteve presente no Antigo Testamento. A gente só ouve falar de Jesus no Novo Testamento. Só que eu estou aqui para te dizer que o Antigo Testamento já dava muitos sinais de Jesus. Amém? Muitas pessoas podem falar, Dani, mas os profetas, Isaías, já diziam de Jesus. Isaías era um profeta messiânico, era um profeta que predizia a vinda de Cristo. Só que, na verdade, você pode entender que Jesus já fazia parte desde o início, tipo, de tudo, de tudo mesmo. Inclusive, lá na queda de Lúcifer, Jesus já estava no céu. Jesus, ele é Deus. Ele faz parte da criação de Deus. Não houve criação sem Jesus, porque Jesus, ele é o verbo vivo de Deus. Ele é a palavra. Ele é o haja na boca de Deus Pai. Amém? Jesus, ele é a própria palavra. É a palavra viva. Jesus, ele é a própria Bíblia. É muito lindo isso, né, gente? É maravilhoso demais. E eu vi isso na história de José. José, ele foi um rapaz que ele passou por muitas humilhações. Ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele para ser quem ele era. Ele era o salvador da família dele. Porque Deus já tinha um plano para José. José, desde pequenininho, ele já sabia que ele ia ser alguém especial, que ele ia ser alguém diferente. E na Bíblia diz que o único que ficou do lado de José era o pai de José. Mas os irmãos de José, todos se voltaram contra ele. Jogaram ele no poço. José passou por muitas injustiças. E no final de tudo isso, José, ele venceu. Ele se tornou governador. O pai dele recebeu-lhe de volta em seus braços. E ele perdoou seus irmãos e ainda os amou. Quem que é assim, gente? Jesus. Jesus, ele é dessa maneira. Jesus, ele veio na terra como homem, concebido no ventre de Maria, criado pelo seu padrasto José, amado pelo Deus Pai, enviado aos seus irmãos, ao seu povo, ao povo de Israel, aos seus irmãos. E ele foi traído, ele foi maltratado. E no final de tudo isso, ele foi assassinado pelos seus próprios irmãos. Porém, na Bíblia diz que Jesus ressuscitou e no final de tudo isso, salvou até mesmo os seus inimigos. Então, a história de José reflete muito na história de Jesus. E o que nós aprendemos com isso? Que desde o início de tudo, desde o início de todas as coisas, uma pessoa boa, ela pode sofrer, ela pode ser traída, ela pode passar por devidas situações de injustiça, só que mesmo assim, no final, ela vai vencer e ainda ajudar todas as pessoas que um dia a maltrataram, que um dia a feriram. Essa é a maneira que Deus trabalha. Isso é Deus. Amém? Então, do mesmo jeito que aconteceu com José, lá no início de tudo, lá em Gênesis, aconteceu com Jesus, que é o criador de todas as coisas. Jesus, ele é o alfa, o ômega, ele é o início, o meio e o fim. Jesus está presente no passado, ele está presente no presente e ele está presente no futuro. E em todas as histórias, no final, Deus fará justiça. Não existe história sem justiça de Deus, porque a última palavra vem de Deus. Talvez a justiça será plena no dia do juízo final, mas da justiça de Deus, ninguém vai escapar. Mas eu acredito que Deus, ele faz justiça aqui na Terra também. Antes mesmo da pessoa receber a justiça plena lá no céu, lá no dia do juízo final, eu creio que Deus, ele é Deus que continua trabalhando, continua honrando, continua fazendo justiça, reboliço, dupla honra, porção dobrada de alegria no lugar da tristeza, porque esse é Deus. Ele fez com José, passou por tudo que passou, humilhação, traição, abandono, fome, frio. Foi retirado de perto da pessoa que ele mais amava, que era teu pai, teve a sua túnica rasgada, roubada. Jesus também, Jesus passou por dor, por sofrimento, por difamação, por zombaria, por traição. Teve a pessoa que ele mais amava afastada da vida dele, que era Deus pai. Na Bíblia diz que Deus pai entregou o seu único filho. Jacó também perdeu José. Jacó sofreu muito em todo o tempo que José estava distante. Deus pai sofreu muito em todo o tempo que Jesus não estava no céu. Ele viu o teu filho sendo humilhado, mas era preciso, foi necessário por amor a nós. Para que fôssemos salvos, então foi o preço do sacrifício. Amém? Mas esse poder não mudou, esse poder de justiça de Deus não mudou não. Não parou na cruz não. Para melhorar, aumentou na cruz. Na cruz o véu foi rasgado. Se no Antigo Testamento Deus já fazia justiça, imagina agora. Que Jesus já venceu, Satanás. Que nós temos o Espírito Santo em nós. Se no Antigo Testamento o Espírito Santo visitava, mas ele não habitava nas pessoas, José, já existiam pessoas tão boas de caráter, tão honestas, tão fiéis como José. Se no Antigo Testamento existiam pessoas tão fiéis, e elas não tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo somente as visitava, mas ele não habitava nelas. Imagina eu e você, que tem o Espírito Santo habitando dentro de nós. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Se Deus trouxe tamanha honra a José, na primeira casa, no primeiro testamento, imagina eu e você, que vivemos no novo testamento, na glória da segunda casa, debaixo do sangue do Deus vivo, com o Espírito Santo habitando em nós. Não limite o poder de Deus em relação à tua vida. Deus, ele continua sendo Deus, e ele continua trazendo justiça na vida de todos os injustiçados. Deus continua exaltando os humilhados. Deus continua sendo Deus. Amém? E que essa palavra vá ao teu encontro, e que edifique a tua fé, em nome de Jesus. Beijos a paz, amo vocês, que Deus os abençoe.